Vamos mostrar agora alguns momentos da confraternização dos ministros extraordinários da Eucaristia, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Detalhes com o Padre Reinaldo. Mais uma vez, nós estamos juntos com vocês. E hoje, comemorando o nosso final de caminhada deste ano de 2015. 80 ministros aqui reunidos para confraternizar, para fazer da sua festa uma confraternização. Estamos aí à véspera do Natal e estamos nos confraternizando. De um ano de trabalho, junto com os nossos doentes, junto com a nossa comunidade. E no sentido de evangelização, nas nossas reuniões, refletindo a palavra de Deus. Então é um momento de muita alegria, pois juntos nós somos fortes. E juntos nós também podemos confraternizar com os nossos irmãos. E é isso que nós estamos fazendo. E que um feliz Natal, um próspero ano novo, e de muita paz e de muita alegria para todos vocês. E que um feliz Natal, um próspero ano novo, e de muita paz e de muita alegria para todos vocês. E que um feliz Natal, um próspero ano novo, e de muita paz e de muita alegria para todos vocês. E que um feliz Natal, um próspero ano novo, e de muita paz e de muita alegria para todos vocês. E que um feliz Natal, um próspero ano novo, e de muita paz e de muita alegria para todos vocês. E que um feliz Natal, um próspero ano novo, e de muita paz e de muita alegria para todos vocês. E que um feliz Natal, um próspero ano novo, e de muita paz e de muita alegria para todos vocês. E que um feliz Natal, um próspero ano novo, e de muita paz e de muita alegria para todos vocês.